Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de concertos de ventiladores em geral, na prática mais um pulo do gato para vocês, macete do véio. Vou ensinar vocês a descarregar nossos capacitores de nossos ventiladores, tanto de poliéster como esse cilíndrico, sem desmontar o aparelho, para evitar choque elétrico e queima de nossos multímetros. O capacitor quando fica com carga pode nos dar um choque elétrico ou queimar nossos multímetros. Então vou ensinar vocês aí o pulo do gato, nunca visto no Youtube. Preste atenção como é que descarrega. Para descarregar os capacitores, temos que provocar um curto cicúrteo entre seus terminais. Provocando um curto cicúrteo e um fechamento entre seus terminais, o capacitor descarrega. Preste atenção nos esquemas dos ventiladores. Esse aqui é o da Arno, mas dá para todos os modelos. Aqui é o capacitor, onde está o nome capacitor. Veja onde os seus terminais estão ligados. Cabo de alimentação, fio marrom e fio azul. Fase é o fase ou fase newton. Preste atenção. Um fase entra no pino vermelho que passa pelo termofusível que vai para um terminal do capacitor. Um terminal do capacitor é ligado a uma fase. O outro terminal do capacitor é ligado nas bobinas que, por sua vez, é interligado à chave, liga, desliga, velocidades, ligado à outra fase. Então, um capacitor é ligado ao termofusível direto em uma fase e a outra perna do capacitor ligado nas bobinas através dos fios das velocidades que é ligado através da chave liga de liga comum da chave fase 2. Então, é no pino 1 e pino 2, no cabo de alimentação. Para a gente fechar um curto é simples. Antes de abrir o aparelho, o aparelho veio da casa do cliente, a gente aciona em uma velocidade. Acionando o contato da chave com o pino do capacitor. O outro já vai direto. A gente só faz isso. Pega o terminal e fecha um curto entre o garfozinho de entrada da tomada. O cabo da alimentação. Fechou o curto, descarregou o capacitor. Mais uma vez. Ligou o aparelho em uma velocidade. Encostou uma chavezinha de fenda entre os seus terminais aqui do plug de alimentação. Fechando um curto, descarregando o capacitor. Que vocês viram através do esquema. Que um lado é ligado ao cabo da alimentação. E o outro lado é ligado ao cabo da alimentação através da chave. E ao acionar a chave, passa a corrente. E fechando o curto, está fechando o capacitor internamente, descarregando o mesmo. Então, essa é a maneira simples e prática. Liga a chave e fecha o curto no cabo da alimentação nos seus terminais. Descarregou o capacitor. Então, esse é o pulo do gato, a maneira simples e corretica e certa. Porque está fechando o curto-circúntio interno. Entre o pino do capacitor, que entra no termofuzilho. Que vai direto a um lado da tomada. E o outro lado da tomada, que é ligado à chave. Liga, desliga, velocidades. Que é ligado à outra perna do capacitor. O capacitor fechou o curto com a chave acionada. Para poder passar o contato. Descarrega o capacitor, porque fecha o curso interno. Então, essa é a maneira simples e prática de se descarregar o capacitor corretamente. Sem abrir o aparelho. Agora, vocês podem manusear à vontade. Fui, é nóis. Quem gostou, dá aquele like. Se inscreve no canal. Faz um comentário. E compartilhe o vídeo. Bele, bele.